Em abril de 2001, o fã francês Jérôme Oké lançou dois trailers da saga de Hades, que na época ainda era inédita em anime e não tinha previsão do lançamento oficial desde os anos 90, quando chegou a ser anunciada na revista V-Jump por Massami Kurumada, mas foi cancelada. O trabalho de Jérôme foi elogiado pelo saudoso Shin Guaraki, designer de personagens do anime clássico, que disse em entrevista Quando eu vejo certas cenas, tenho a impressão que sou eu que tomei parte. Não sabia que na França existiam pessoas capazes de fazer isso. Há dois trailers da saga de Hades produzidos pela equipe da Toei, mas eu jamais participei deles. Quando se vê tal resultado, se pergunta se não é na França que deveria ser lançada a série sob a direção de Jérôme. Estou levando comigo a fita do trailer e a mostrarei para a Rack Productions. Depois disso, a Toei solicitou o material, mas não seguiu em frente, pois o grande patrocinador de Sensei, a Bandai, parecia não ter interesse naquele momento de lançar a saga de Hades no Japão. Entretanto, no dia 30 de agosto de 2002, a revista semanal japonesa Shonen Jump anunciou os ovos da saga de Hades com o design clássico de Shin Guaraki e Michimeno. Assim, Jérôme não teve a oportunidade de trabalhar no anime oficial dos Cavaleiros do Zodíaco. Porém, o grande fã finalmente realizou seu sonho de atuar em um projeto oficial. Sensei A Time Odyssey, lançado a partir de 2022, contará com 5 volumes no formato HQ totalmente colorida, com a saga de Cronos, o Deus do Tempo. A história foi aprovada e está sendo supervisionada por Masami Kurumada, o criador original. Conheça agora os maiores segredos e mistérios da mais nova saga oficial de Sensei A. Oi amigos, sou o Diego Maril, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Sensei A. Agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos Cavaleiros. Cavaleiro de Prata, oficial da constelação de escultor que ninguém conhecia, foi revelado. Os 4 Cavaleiros Misteriosos foram citados na Cosme Special. É conhecido o número 88 como o total de Cavaleiros. 12 tem como constelações guardiãs os 12 signos do Zodíaco. Os Cavaleiros de Prata são o dobro, 24, e dizem que os de bronze seriam 48. Somando todos, temos 84 e o Ipermito lança a questão de quem seriam os outros 4. Na Enciclopédia Oficial de Sensei A, temos o design hipotético das armaduras perdidas no passado e 3 foram reveladas. Ferramentas ou cinzel de bronze, e taça e altar de prata. Porém, é citada a armadura da constelação de escultor, que nunca teve sua forma revelada. Entretanto, na saga oficial Sensei A Time Odyssey, finalmente é apresentado o Cavaleiro de Prata que trage a armadura de escultor, Ludin. Apesar da cegueira, ele desenvolve máscaras únicas e criou a máscara de Shinny Guilty. Seriam essas 4 armaduras perdidas, as vestimentas dos 4 Cavaleiros Misteriosos? A verdadeira origem da máscara de Guilty, o Mestre de Fênix. Todo o design da nova saga oficial Sensei A Time Odyssey, segue o visual estabelecido na obra canônica dos Cavaleiros do Zodíaco. E revela a atuação secreta de Cronos, o Deus do Tempo, desde o princípio das batalhas de Seiya, Shiryu, Yoga, Shuiki. O primeiro volume, focado em Fênix, conta o inacreditável passado de seu mestre Guilty, o Guardião da Ilha da Rainha da Morte. E a origem de todas as máscaras do santuário que foram criadas pelo Cavaleiro de Prata Ludin de Escultor. No segundo volume, que será focado em Shun de Andrômeda, o papel de escultor se expandirá ainda mais. O Cavaleiro Cego também produz máscaras exóticas inspiradas em várias culturas ao redor do mundo. Como a que foi escolhida para Guilty, inspirada em Randa. A Rainha Demônio, na Ilha de Bali, na Indonésia. Que provavelmente é a Rainha da Morte. E se refere o nome do local onde Fênix treinou. O mangá que desenvolvi por 13 anos, finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. A saga oficial de Cronos em Cavaleiros do Zodíaco, os novos personagens. O exército de Cronos, o Deus do Tempo, é formado pelos Estigmas. Os Soldados Rasos. Pelos minutos, conhecidos como Leptaz. E pelas 12 horas, a elite dos Guerreiros do Tempo. Drachma, um dos Guerreiros Lepitá, foi até o Japão e atacou o Saorikido, a deusa Atena, filha de Zeus. Entre as horas estão Arthos de Kelp e a última luz do dia. As Moiras, as três irmãs que controlam o fio da vida dos humanos. Cloto é a fiadora, aquela que teste o fio. Láqueses é a distribuidora, aquela que desenrola o fio. E Atropos é Implacável, aquela que determina a morte cortando o fio da vida. Elas manipularam o destino de Ikki de Fênix desde o princípio, para impedir que o céu e a terra pereçam. E o Fialts de Tatanka, a décima hora, o Crepúsculo. Que surge no segundo volume, Shun e a Corrente da Memória. O verdadeiro receptáculo de Hades não era para ser Shun. Pandora é a irmã mais velha de Hades nos dias atuais. Com apenas 16 anos, comandou os 108 espectros do exército do Imperador do Inferno. Recebeu um colar que lhe permite transitar em qualquer lugar do mundo dos mortos. Foi a responsável pelo despertar dos deuses gêmeos Hypnos e Thanatos. Há 13 anos, abrindo a caixa selada por Atena. Ela mudou de estratégia nesta era, ao escolher Ikki de Fênix para ser o receptáculo do Imperador Hades. Assim, o mais implacável guerreiro, e não mais o ser mais puro, derrotará Saori, a deusa Atena. Temendo esse destino, o que afetaria o céu e a terra? Zeus ordena que Cronos, o deus do tempo, mude o curso da história. Portanto, Fênix teve seu destino manipulado pelas moiras, às horas. As três irmãs interferiram em sua vida desde a infância, quando foi treinar na ilha da Rainha da Morte. Mas no combate decisivo, Ikki terá de mudar o fluxo do tempo, alterando o destino. Ameaçando seu irmão Shun de Andrômeda a ter um trágico final. Prometeu se une contra Zeus do Olimpo. Zeus, o rei dos deuses e soberano dos céus, não aceita Cronos como o 13º Olimpiano. Então, o Senhor do Tempo conspira para destruir todas as divindades do Monte Olimpo. Com seu poder, manipula o destino dos cavaleiros de Atena para alcançar seu objetivo. Cronos vai até o pilar da criação no Monte Cáucaso, encontrar Prometeu o ladrão do fogo divino. Pois ambos têm um interesse em comum, carregando o mesmo ódio, e desejam se vingar de Zeus. Mas Prometeu está aprisionado com correntes iguais às da armadura de Andrômeda, que prenderam a princesa que foi oferecida a Poseidon. No passado, a própria Atena integrou essas correntes à armadura de bronze. Resta a Cronos desvendar o segredo da corrente para libertar Prometeu do cárcere imposto por Zeus. Ele terá de presenciar o despertar do Cosmo Máximo de Shun de Andrômeda. Assim, uma nova batalha secreta entre os deuses se inicia. Você está completamente enganado. Cronos não é o pai de Zeus. Em Saint Seiya Time Odyssey, a nova saga oficial dos Cavaleiros do Zodíaco, o grande inimigo é Cronos. Seu nome é escrito com H, assim como o deus amorfo do tempo da obra canônica Next Dimension, que habita o portal do espaço-tempo. Na mitologia grega, Cronos é a personificação do tempo eterno e imortal, que governava sobre o destino dos deuses. Surgiu no princípio dos tempos e é o pai do Caos, Eter, Fane, Zerbo, Moiras, Emera e Horas. Formou o universo ordenado com Gaia, Pontos e Urano. Permanece remoto e sem corpo, conduzindo a rotação dos céus e o passar do tempo. Apareceu diante de Zeus sob a forma de um idoso de cabelos longos e barba branca. Mas na maioria das vezes é uma força além do alcance do poder dos imortais. No mangá oficial episódio G, Cronos sem H, assim como na mitologia, é o rei do clã dos titãs, filho de Urano e Gaia. Uniu-se a Reia e deu origem aos deuses olimpianos. Este é Deméter Hera, Hades, Poseidon e Zeus, Cavaleiros vs Guerreiros do Tempo. Os Cavaleiros de Atena lutam contra os Guerreiros do Tempo de Cronos na nova saga oficial Sentseya Time Odyssey. Sob as ordens do Comandante Arthos de Kelp, a guerreira que traje a aura de Valkyria vai até Jamiel com o Fialto de Tatanka para roubar a armadura de Andrômeda. Pois Cronos, o Deus do Tempo, precisa descobrir o segredo da Corrente de Andrômeda para libertar Prometeu. O Cavaleiro de Ouro, Mude Ares, luta contra os Soldados Estigmas e depois é ameaçado pelas Horas, a elite do Exército de Cronos. Mesmo distante, no hospital da Fundação Grade, Shun consegue proteger sua armadura de bronze. Os jovens cavaleiros se reúnem uma vez mais em nome de Atena. Assim, um trágico e mortal combate se aproxima do poderoso, nobre e gentil Andrômeda. Com a batalha final contra as Horas, a elite dos Guerreiros do Tempo de Cronos, os Cavaleiros de Bronze despertam uma vez mais em nome de Atena e trajam as novas armaduras que renasceram com o sangue dos Cavaleiros de Ouro, graças a Mude Ares e Ludin de Escultor. Chegou a hora da batalha final contra as Horas, os mais poderosos Guerreiros de Cronos, o Deus do Tempo, que conspira para derrubar o Grande Zeus e todos os Deuses do Monte Olimpo. O Fialto de Tatanka, o invencível gigante, trava o combate mortal contra a senha Shiryu e Yoga. Istri de Valkyrie, a guerreira que carrega um profundo ódio, luta contra Shun. Eles precisam levar a armadura de Andrômeda para Cronos. Assim, seu mestre descobrirá o grande segredo de suas correntes. Dessa forma, poderá libertar Prometeu para a batalha contra os Olimpianos, os Senhores do Universo. É oficial, finalmente é revelada a irmã de Afrodite de Peixes. A irmã do mais belo dos Cavaleiros de Ouro de Atena se chama Istri. Ela era a mais indicada para se tornar a guardiã da Casa de Peixes. Contudo, seu pai escolheu Afrodite e seu irmão para suceder o ancestral Cardinale. Com isso, Istri aceitou servir ao Deus do Tempo, Cronos. E conspira para derrotar todos os Deuses do Monte Olimpo. Assim, ela se tornou uma guerreira do tempo da Elite do Exército. Uma das Horas. A segunda hora do dia, Aurora Deslumbrante. Cronos moldou sua aura à vestimenta de seus súgitos de Valkyria exclusivamente para ela. Movida por um imenso ódio e desejo de vingança. Mas carregando no fundo de seu coração o amor por seu irmão. Istri de Valkyria trava uma feroz e trágica batalha contra Shun de Andrômeda em Jamiel. No cemitério das Armaduras. Ao passo que Seiya, Shiryu e Yoga lutam contra o Fialto de Tatanka diante do Palácio de Mu. Derrotando o Cavaleiro de Andrômeda, Istri acredita que será capaz de provar finalmente. Que é superior a Afrodite. Assista a história na íntegra de Saint Seiya Time Odyssey. Com minha tradução exclusiva lançada em primeira mão no canal. Clica no link. Jerome Ok revela novidades sobre o terceiro volume de Saint Seiya Time Odyssey. Depois do primeiro focado em Iki de Fênix e do segundo em Shun de Andrômeda. O volume 3 será protagonizado por Yoga de Cisne e será lançado em 2024. Haverá novamente a participação dos Cavaleiros de Ouro e o surgimento de novos Leptás e Horas a serviço do Deus do Tempo. Com o anúncio oficial do novo lançamento, Jerome divulgou as primeiras imagens da nova saga do Cavaleiro de Cisne. Nela podemos ver Yoga cego de um olho. O que pode indicar que a história ocorrerá após a batalha contra Poseidon, o Imperador dos Oceanos. Quais serão os novos planos de Cronos para derrubar Athena e os Deuses do Céu? Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho. Sempre realizado com paixão que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da obra oficial de Masami Kurumada Next Dimension. Conheça o prelúdio da saga do Olimpo em paralelo com a Guerra Santa anterior contra Hades. E o ressurgimento do 13º Cavaleiro de Ouro Serpentário. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe e comenta a hashtag Cisne. Muito obrigado! Obrigado! Obrigado!